Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Desenrola Brasil, governo federal, é, o nosso presidente aí quer tirar o seu nome do SPC Já pensou esses milhares de brasileiros com o nome limpo podendo voltar a comprar, usar o crédito ao seu favor? Pois é, Desenrola Brasil, este é o tema do nosso vídeo de hoje e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje Dívidas no passado, Desenrola Brasil, traz esperança e alívio financeiro para milhões de brasileiros Como vocês sabem, foi divulgado pelo SPC Brasil, Serasa e também outras fontes que 50% praticamente da população está endividada ou seja, essas pessoas não podem comprar a prazo devido ao alto risco de endividamento podendo também estar junto ao serviço de proteção ao crédito, né? E o governo pretende limpar o nome dessas pessoas Vamos à matéria então, veja O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na segunda-feira, dia 5 de junho uma medida provisória que cria o programa Desenrola com o potencial de renegociação das dívidas de até 70 milhões de brasileiros O texto da medida será publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira O presidente compartilhou a notícia em seu perfil oficial do Twitter mencionando que mais uma proposta de campanha estava sendo concretizada O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou anteriormente como o programa funcionará O Desenrola Brasil visa facilitar o pagamento das dívidas de até 5 mil para cerca de 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes Ou seja, você imagina, 70 milhões de pessoas estão devendo até 5 mil reais A dívida, por exemplo, ela pode estar em 10 mil Vamos supor que o banco faça uma negociação para a pessoa pagar mil reais A pessoa está devendo 5 mil reais O banco negocia a dívida por 500 reais, por 100 reais Então, essa negociação, na verdade, ela já acontece no país através do Serasa Limpa o Nome Ou seja, Feirão Limpa o Seu Nome com até 99% de desconto na dívida Nós já divulgamos várias vezes aqui no canal Junto com o Acordo Certo E entre outras empresas que estão fazendo o feirão Limpa o Nome, né? Mas agora ele abrange nível nacional, né? O governo está trazendo essa medida aí A medida provisória permite que os credores comprem créditos em leilões a partir de junho Segundo o ministro da Fazenda A ideia é adquirir as carteiras com maior desconto Incentivando os credores a oferecerem descontos mais significativos Pois eles terão a garantia do Tesouro Nacional ao participar do programa Dessa forma, os credores terão a segurança de receber seus pagamentos O programa Desenrola Brasil oferecerá o refinanciamento das dívidas para os devedores Enquanto os credores não precisarão esperar pelo pagamento imediato O programa abrangerá dívidas de famílias com renda de até dois salários mínimos R$ 2.640 No valor de até R$ 5.000 Que tenham sido contraídas pelos devedores até o final de 2022 Além disso, qualquer credor que deseje participar do Desenrola Brasil deverá abonar dívidas em aberto no valor de até R$ 100 De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda Aproximadamente 1,5 milhão de brasileiros se encontram nessa situação e poderão ter seus nomes limpos novamente caso as instituições credoras participam do programa Ou seja, 70 milhões, na verdade devem, ou não está com o nome na SPC 70 milhões de brasileiros estão com o nome sujo E esse 1,5 milhão, quase 2 milhões devem até R$ 5.000 Então valores que tem até R$ 5.000 está na casa de 1,5 milhão de pessoas Os recursos para o programa serão provenientes do Fundo Garantidor de Operações o FGO que significa Fundo Garantidor de Operações que tem sido menos utilizado com o fim da pandemia como explicado pelo ministro Haddad Como funcionará o programa Desenrola Brasil? Veja O programa Desenrola Brasil será executado em três etapas distintas Publicação da medida provisória Após a assinatura da medida provisória pelo presidente será publicada o regulamentação detalhando os critérios dos bancos que irão desnegativar as dívidas de forma definitiva Ou seja, após essas empresas participarem do programa elas vão retirar o nome dos devedores do SPC do Serviço de Proteção ao Crédito Está certo? A adesão dos credores e realização do leilão os credores terão a oportunidade de aderir ao programa e participar de leilões para a compra dos créditos das dívidas O objetivo é que os credores ofereçam os maiores descontos possíveis uma vez que terão a garantia do Tesouro Nacional ao incorporar suas dívidas ao programa Ou seja, os bancos não vão perder nada as instituições financeiras não irão perder nada eles poderão comprar a dívida Por exemplo, hoje acontece muito assim no Brasil O Itaú vende a carteira, por exemplo, para ativos Ativos, ela te dá um desconto de 70%, 80%, 90% Então, para você entender mais ou menos isso a dívida que você tem com o Bradesco pode ser vendida por uma outra instituição eles compram e negociam com você o valor até 99% por exemplo, de desconto como acontece hoje nos feirões O refinanciamento das dívidas poderá ser realizado à vista ou por meio de financiamento bancário em até 60 meses sem a necessidade de dar entrada uma taxa de juros de 1,99% ao mês e a primeira parcela vencendo após 30 dias Essas operações poderão ser realizadas através do celular No caso de parcelamento, o pagamento poderá ser feito em débito em conta boleto bancário ou por meio de transações via PIX Já o pagamento à vista será feito por meio de uma plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor O programa Desenrola Brasil foi estabelecido em diferentes faixas para abrangir as necessidades dos beneficiários A faixa 1, destinada às pessoas que recebem até dois salários mínimos ou estão inscritas no cadastro único o CAD único para programas sociais do governo federal o CAD único, tá? Nessa faixa, o Desenrola Brasil oferece recursos como garantia para renegociação de dívidas bancárias e não bancárias de dívidas bancárias e não bancárias desde que o valor total das dívidas não ultrapasse 5 mil reais Essa medida tem o potencial de beneficiar cerca de 43 milhões de pessoas com o valor total de dívidas a serem renegociadas estimado em mais de 50 bilhões, tá? Então, segundo o governo, está nessa faixa aí A faixa 2 destina pessoas com dívidas bancárias e o programa Desenrola Brasil permitirá que os bancos ofereçam aos seus clientes a possibilidade de renegociação de dívida de forma direta Nesse caso, o governo oferecerá às instituições financeiras um incentivo regulatório para que aumentem a oferta de crédito em troca de desconto nas dívidas dos clientes Olha que legal, né? Ou seja, o governo vai entrar com uma medida na verdade, já estou explicando desde quando estou abrangendo esse vídeo Já existem hoje no mercado feirões limpa o nome com até 99% da dívida O que eu sugiro para vocês nessa situação? Imagine você está com uma dívida com 5 mil reais de dívida e o banco está te cobrando, por exemplo, 3 mil reais Nesse meio tempo, o governo lança esse programa Desenrola Brasil e acontece também com a outra instituição financeira por exemplo, pelos ativos pela própria Serasa você clica lá e eles estão te oferecendo um desconto de 90% O que é mais vantajoso? Você fazer a renegociação com o Desenrola Brasil ou com essa empresa que está dando desconto maior? Então, fique atento para você não fazer entrar numa situação dessa e pagar mais achando que está levando vantagem porque está vindo do governo na verdade, o interessante é o que? Você negociar sua dívida quanto maior for o desconto e a vista, melhor para você Imagine assim uma simulação de uma dívida de 5 mil reais o banco ou a instituição financeira te oferece aí para você com desconto e ela cai para mil reais à vista, para zerar a dívida E depois tem uma outra proposta que é você pegar os 5 mil reais com desconto aí cai para 2 em até 60 vezes ou seja, você vai pagar mais ou menos uns 3, 4 mil reais aí ou mais dependendo dos juros que será aplicado pelas instituições Então, o que eu vejo assim apesar do juros ser tabelado 1,99 que vai ser o processo que está sendo estabelecido é interessante você tentar negociar o quanto antes e melhora a negociação Todo mundo quer receber Então, você pode fazer uma oferta Aqui no canal, vários membros deviam 10 mil reais pagou 100 reais para o Itaú Vários membros deviam para Porto Seguro 5 mil reais e pagou 100 reais para Porto Seguro Então, dependendo da instituição que você deve às vezes você nem precisa participar desse programa Você mesmo pode negociar com a instituição que você deve através de feirões limpa o nome ou ainda diretamente no aplicativo da instituição financeira através dos bancos através do seu aplicativo através do centro de atendimento O C6 Bank, por exemplo ele estava oferecendo juros para renegociação de dívida a juros de 2,99 e nós temos membros no canal que fecharam a negociação com o C6 Bank com juros de 1,99 ou seja muito melhor você negociar com a empresa dessa forma do que talvez você negociar com uma empresa terceirizada então existe cada caso é um caso logicamente mas trazer a dívida à tona novamente para você voltar a poder ter crédito na praça é super legal é super válido no entanto é importante você saber negociar essa dívida para você também não fazer essa dívida virar uma nova dívida eu estou dizendo o seguinte que às vezes vai ser muito mais vantajoso você pegar a dívida pagar à vista para não reparcelar e levar juros nas parcelas do que parcelar com juros a longo prazo e depois se endividar de novo com essa própria com essa mesma dívida que você trouxe de volta para frente então o legal é o que você tentar eliminar essa dívida o quanto antes e o mais rápido então se você está devendo mil reais e o banco faz por 50 reais por 100 reais a dívida pague à vista não parcele esse é o melhor dos mundos se você não tem condições de pagar à vista então parcele mas não larga as parcelas que você pode ficar endividado de novo lá na frente porque aquele gostinho de voltar a ter o crédito na praça todo mundo tem vontade de ter então você imagina você está devendo uma parcela de 300 reais por mês e o banco ou uma instituição te oferece um cartão de crédito você vai e começa a usar o cartão é o cartão que você deve mais a dívida que você está devendo no financiamento então comece a virar de novo uma bola de neve evite fazer isso quita uma dívida faz outra não faça duas dívidas se você deve para 3, 4, 5 lugares priorize aquela que está te dando o maior desconto quite ela vai para a próxima e assim sucessivamente tá certo? super válido essa campanha desenrola Brasil eu achei fantástica né essa campanha e achei super válida de novo existem no mercado hoje feirões limpam o nome com até 99% que pode também te ajudar muito a limpar o nome e tirar você com o nome de restrição que aí está podendo manter ele seu nome limpo e você poder voltar a ter crédito na praça com todas as instituições financeiras tá bom? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado dessa matéria gostado desse assunto pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Fernando Vinícius um grande abraço Vanderlei Vanderval um grande abraço Emine Leão um grande abraço Marcelo Cassini um grande abraço Davi Camargo um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço e aí um grande abraço e aí um grande abraço